Olá, saudações a todos. Eu, nessas últimas semanas, acabei recebendo muitos e-mails perguntando sobre frequência, pulso, enfim, parâmetros para aplicabilidade clínica especificamente do FES, eletroestimulação funcional. Bem, primeiramente quero dizer que, assim, isso não é um aparelho para leigo. Até o internauta que me perguntou, ele perguntava sobre, ele colocava pé caído e pé equino como se fosse uma mesma situação. Uma coisa, outra coisa é outra. Então, assim, é preciso o quê? Se for um paciente, que ele procure um profissional para ser orientado. E o profissional vai até ele, faça a avaliação e estabeleça os parâmetros corretos. Aí sim, esse paciente pode utilizar em casa. Agora, receitinha de bolo fica difícil. Até entre os fisioterapeutas também é um tanto complicado. Às vezes, precisa de um conhecimento a mais, não dá para ser amador nessas horas. Tem que ser profissional. Então, assim, quanto ao FES, a gente utiliza o FES como eletroestimulação funcional. Sempre o quê? Pensando numa função. E o intuito é fortalecimento. Fortalecimento, recrutar fibra muscular, fortalecer o músculo. O FES, ele trabalha com um pulso de aproximadamente 200 a 400 milissegundos. Esse seria o pulso do FES. Para músculos mais fracos, um pós-operatório imediato, a gente costuma utilizar de 200 a 300 milissegundos. E para músculos já um pouco mais treinados, a gente trabalha entre 300 e 400 milissegundos de pulso. Já os músculos, já a frequência, a frequência varia de 1 a 100 hertz. E a gente coloca um parâmetro aproximado de 30 a 50 hertz. Quando nós queremos trabalhar as fibras vermelhas, a gente tem que trabalhar resistência muscular. Então, eu trabalho um parâmetro de 30 a 50 hertz. E quando eu quero trabalhar as fibras brancas, as fibras de força, eu quero dar mais força. Depois do meu paciente, ele já passou da etapa da resistência, eu vou trabalhar de 50 a 80 hertz. Lembrando que eu vou sempre adaptar os parâmetros do aparelho, no caso, quanto tempo que eu deixo ativo, quanto tempo eu deixo em off, inativo. Isso eu vou adaptar de acordo com o meu paciente. Então, os parâmetros, eles vão estar de acordo com o exercício, e não no exercício de acordo com os parâmetros. É o que eu peço para vocês. E, assim, que vocês não tomem os vídeos que a gente coloca como receita de bolo para vocês aplicarem sem conhecimento algum. Lembra, isso é um terreno, é um lugar para profissionais, não para amadores. Ok?